Como se chama o sorvete do Michel Teló? Ai, se eu te pego... Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Todos Tentam! Hoje o desafio é um pouco diferente, a gente tá aqui num cenário novo E a gente vai desafiar aqui os nossos colegas a não rirem das melhores piadas do universo Então vamos lá, a Pathy já demarcou onde ela vai sentar Pathy demarco! Oi, gente! Tudo bem? E a Vicky respeitou Vicky Reis! Sejam muito bem-vindas, meninas! Oi! Quem ri primeiro, perde! Vocês têm essas cartas aí na frente de vocês E cada uma vai puxar uma carta e fazer uma piadinha pra outra Quem ri perde, assim, não se sintam presas às cartas Pode improvisar, pode fazer uma piadinha sem graça que veio do coração E aí, se ri... Vai sair, eu vou chamar outro participante pra competir Quem resistir até o final será o grande campeão Beleza! Ou a pessoa mais mal-humorada da Tastemade Não sabemos! Então pode começar, Vicky! Vai lá! Nossa Senhora! Sabe o que tem no coração do Batman? Batimentos! 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 Não pode rir, gente! Agora a Pathy conseguiu vencer o primeiro desafio contra a Vitória Parabéns! Entrou aqui nosso amigo Vinícius Pathy, agora você pode fazer uma piada pro Vinícius Mas lembrando que não pode rir Tá O que é um ontinho amarelo lutando com o Kong Foo? What? É o Jean-Claude Fandangos Então agora a gente vai chamar nosso próximo desafiante, Marcão! Já não tô rindo aqui, já tô sério Eu quero seriedade, entendeu? Vinícius, que ganhou a última rodada, pode pegar agora uma piadinha Ok Um amigo chega à casa de um amigo caipira que está vendo TV e pergunta E aí, firme? E o outro responde Não, futebol... Tchau Vinícius, obrigada! Ah, que ódio! Tchau! O Vini perdeu, então agora a gente vai com aquele rapaz que viu o Thor bem de pertinho Vitor! Não pode rir Não pode rir Tudo bem? Tudo bom? Jota preparada? Steelers vs Browns Yeah! Valendo! Qual o país que mais gosta de fazer terapia? Estou como? Alguém tira a Renata daqui, por favor Poxa vida, Vitor! Queimou a largada? Nossa senhora, essa é boa, essa é boa Pode vir o próximo, pode vir Vamos chamar então agora aquela que eu prefiro com a olhada seca, a Renata! Vamos ver, essa piada eu não ri, hein? Essa piada eu não gostei, mas gostei que desestabilizou aí já o meu oponente Bom, Marcão, você conseguiu eliminar teu último adversário, pode começar fazendo uma piadinha para a Renata Posso fazer uma minha? Claro! Você já foi imitando uma Jota Belly? Espera aí Vou ligar a Jota Belly Eu achei maravilhoso, mas eu não vou rir Eu vou pegar a carta do Vitor, que estava... Se você escrever uma carta para um poodle, ele não vai ler, mas o Rottweiler Bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Essa aqui é muito boa! Essas brincadeirinhas eu também não posso rir, né? Não, não pode rir de nada, gente! Eu só como em prato, a Glória Pires O que acontecerá se o Papai Noel morrer? Ele não estará mais entre nós Está ao contrário Qual hino o presidiário queria aprender? O inocente Qual atriz é a mais dramática? A tristeza Amiga! Não pode rir! Eu ri dela! Eu ri dela! Eu ri dela! Você está de novo? Não! Tchau! Beijo! Já perdeu! Já perdeu! Oi, Renata! Tudo bem? Está preparada? Porque eu não vou rir Eu também não vou rir, não! Pode ter certeza! Já estão rindo, gente! Seriedade! Aqui é o momento de seriedade! Renata, você está um sucesso! A risadinha liga e desliga! Olha, eu trouxe minhas próprias piadas! Vamos lá, Renata! Vamos ver! Vamos ver! Como deixar alguém curioso? Eu conto amanhã! Eu estou indo muito bem! Tchau, Paty! Tchau! 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 Será que eu vou nas minhas? Será que eu vou no do bolo? Se você quiser! Por que a aranha é o animal mais carente do mundo? Aracnídeo! Ah, você já sabia! Sabe qual é o único animal que tem mais que 3 olhos e menos que 4? O piolho! Piada de matemática, galera! É por isso que eu não entendi! Tá preparada? Por que o pagodeiro entrou na igreja? Não sei! Pra cantar pagode! Qual bebida que se come devagar, devagar, devagarinho? Martini da Vila! Quando é que o Renato Aragão acorda? Pfff! Ah, de dia não! De dia não! Muito bom! Pode entrar de volta então, Vitor, agora! Eu quero ver essa edição, essa rivalidade! Eu acho que o Vitor vai ser fácil! O que o ladrão de banco faz entre uma palestra e outra? O que o ladrão de banco faz entre uma palestra e outra? Um coffee break! Ah, tá! 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 Queda nerd! Quem há de nos salvar da hipotenusa? Triângulo das Bermudas! Não, Vitor! O Cateto Fantástico! Próximo! Inventar um remédio que cura as dores de cabeça antes delas acontecerem! Qual o nome do filme? O Extermina a Dor do Futuro! Já ouvi essa! Já conheci essa! Mais ou menos! Qual é a peça mais velha do carro? O volante! Como se chama quem vende açúcar muito caro? O açucareiro! Ah! Tá bom então! Tá muito difícil! Agora, ó! Assunto OVNIS! O que o extraterrestre veio fazer em São Paulo? Ver o tio ET! Ver o tio ET! Eu demorei pra entender! Não, eu demorei pra entender, mas foi muito bom! O Vitor conseguiu derrotar a Renata! Foi difícil! Eu queria agradecer a participação de todo mundo hoje aqui nesse Todos Tentos! Foi incrível! Eu amei! Um beijo! Até a próxima! Tchau, gente! Tchau, gente!